Pessoal, quando eu não tô lá no secador, que não tem caminhão pra carregar, que não tem nada pra fazer lá no secador, né? Eu venho pra cá pro pulmão, roçar, né? Guardar manga, né? Tirar manga pra madurecer, pra gente comer. Ó o tanto que tem aí, beleza? Ó o pulmão aí. Então é assim, o facão tá ali, é porque eu fui jogar folha de mandioca pros poucos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não paro não, eu gosto de ficar, né, fazendo alguma coisa. E aí também é legal, é bonito isso aí, ó. Acho muito bonito tá aqui, tanto faz ser trabalhando, além de trabalhando, né? Pra ganhar o meu e participando dessas belezas, dessas maravilhas. É muito legal, beleza? Então é isso aí, pessoal, que maravilha, ó. Tá quase acabando as mangas em todo lugar, mas aqui ainda tem muita manga, ó. Então é isso aí, sempre eu arrumo alguma coisa pra fazer, pra mim, né, ficar me necessitando, beleza? Então é isso aí. Eu tava roçando agora, há pouca hora, vocês vão ver o vídeo que eu tava roçando.